A importância de objetividade, serenidade e prioridades. O Brasil está num momento delicado, virou saco de pancadas, principalmente dos europeus, que levam um tranco dos Estados Unidos e transferem o prejuízo para nós. Isso e muito mais. A China simplesmente resolveu cobrar uma sobretaxa do frango brasileiro. Lá não temos bomba atômica, somos um país desarmado, e o resultado é que o brasileiro paga uma conta muito alta pela sua impotência. Mas é hora da mídia colaborar. Estamos no início de diversos governos estaduais e presidência da República, assim como senadores e deputados federais. Nós temos que focar naquilo que realmente é importante. O presidente vai a Davos falar, apesar de estar com uma ferida na barriga, está se arriscando muito indo lá. Mas vai. Nossos senadores e deputados, por sua vez, deverão escolher as duas casas, a presidência delas. Infelizmente, um artifício, ou uma interpretação talvez equivocada, a eleição será secreta. Quer dizer, uma eleição, duas eleições extremamente importantes, porque elas definirão a parte da linha de sucessão da presidência da República, será secreta. Agora, grandes sistemas de comunicação tem informantes, tem datafolha e outras coisas parecidas para até avaliar hipóteses prováveis e consequências que teremos com as eleições no Senado e na Câmara de Deputados. A gente liga a televisão e vê o noticiário policial que ocupa um espaço imenso, futebolístico, as notícias do Rio e São Paulo, principalmente, mas vemos muito pouco tempo dedicado ao Senado e à Câmara dos Deputados. Lá, o futuro do Brasil também estará sendo decidido. Que tipo de gente vai mandar nessas duas casas? Qual o perfil? Qual o currículo deles? O que eles farão durante os próximos anos? Nós vimos, no caso da impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma sequência de fatos escabrosos do ponto de vista até legal, constitucional, como eu gosto de dizer. Eu sou engenheiro, não entendo muito de constituição, mas a coisa saltava aos olhos e o impeachment veio na pior hipótese. Muitas alternativas eram possíveis naquele momento. Acho que ficamos na pior. Por quê? Câmara dos Deputados, então? Ela começou a ver quem sucederia ao presidente dar uma vontade de vomitar em alguns casos. Pode ser preconceito da gente. Quem sabe o pior é o melhor. mas está na hora do Brasil acordar. Infelizmente, aí vem o carnaval, tem as séries, BBB, copas disso, copas daquilo. É tanta copa que eu acho que eles deveriam mudar. Isso que devia ser disputa da copa, da cozinha, da sala, do jardim. mas não, pô, tudo é copa, gente. Troço chato. Nós olhamos as ruas das nossas cidades, as favelas, a falta de escolas, de creches. Agora vão privatizar as penitenciárias e as escolas. não vemos uma campanha permanente de planejamento familiar e vemos uma ministra da educação, se não me engano, falando em criacionismo. Tomara que Deus queira recriar o Brasil. Seria fantástico, né? Afinal, se Deus é onipotente, poderia fazer isso. Nós precisamos de um Brasil sério, responsável e competente. Voltei no presidente Bolsonaro por duas razões e muitas preocupações. Foi o ministro Sérgio Moro ir para o seu governo, naquela época veio a notícia e o general que agora é chefe da casa da área de inteligência que vem acompanhando, vim acompanhando o trabalho dele e achei que ele merecia, era uma pessoa competente. Mas uma coisa é discurso, a outra é governo. É óbvio que a gente tem dúvidas em relação ao futuro. Tomara que os atuais governantes tenham mais medo, muito mais medo, de novas gerações de juízes estaduais, federais, de outros Sérgio Moros e de políticos novos, com vontade real, novos no sentido de assumirem agora pela primeira vez, tanto numa comissão de ética quanto na presidência da Câmara, mostrem o que o Brasil precisa deles. Que o nosso povo tem mais gente lá fora do que aqui dentro, como disse até o Gabeira num artigo Jesus subiu na Goiabeira, uma coisa assim. Nosso povo está cansado. Já estão comprando armas, daqui a pouco elas vão ter trincheira nas ruas. tomara que isso não aconteça. Obrigado.